Várias estrelas brilharam nesta sexta-feira no tapete vermelho de Cannes. Atrizes, atores, além de cineastas, prestigiaram o festival que está na sua 72ª edição. Uma das quatro cineastas que concorrem ao prêmio final esteve no evento. Jessica Hausner posou para os fotógrafos ao lado do elenco do seu filme Little Joy, que está na disputa pela Palma de Ouro. Outra personalidade que foi destaque no evento foi o diretor britânico Ken Loach. Ele apresentou a produção Sorry, We Missed You e pode se tornar o primeiro cineasta a conquistar Três Palmas de Ouro. Em 2019, ele traz um roteiro que tenta mostrar a precariedade do mercado de trabalho atual e faz uma crítica à terceirização dos empregados. Eles falaram sobre esse capitalismo humano, mas ninguém nunca viu isso. Cadê? Porque se acreditamos no livre mercado, isso leva as grandes empresas a tomar o poder e leva a um trabalho precário. É um conjunto inevitável de consequências. Isso só vai mudar quando for feita uma reestruturação. Loach também alerta que essa situação de insegurança no trabalho faz a extrema-direita crescer. E aí E aí Obrigado.